Música Manter-se motivado é o grande desafio do ser humano. O ser humano está sempre nessa subida e descida, ele é meio ciclotímico. Eu sempre falo que os motivados fazem e os desmotivados reclamam. Então o ser humano um dia está bem, outro dia não está bem. O grande segredo é você buscar esse treinamento que é o princípio da repetição que provoca o condicionamento para que você tenha essa motivação sempre mais em alta. Então você muda hábitos, você melhora atitudes e desta forma você faz essa motivação acontecer. E essa motivação é exatamente aquilo que transforma oportunidades em resultados. Eu considero que atitude é a palavra mais importante do dicionário, mas com a motivação você cria o foco que é a palavra mais importante na definição de negócios, de carreiras e aí entra o amor que é a palavra mais importante do mundo. Eu acredito que os dois lados, porque eu sempre pergunto assim, Facebook, por exemplo, é bom? Eu falo, Facebook é bom, você resgata amizades antigas, você desenvolve marcas, negócios, cria novas amizades. Depois eu pergunto se Facebook é ruim. E é ruim também, porque destrói muito o relacionamento, acaba com muito casamento. Há uma tendência, às vezes, de uso errado da mídia social. Então, às vezes, quando uma situação de quem fez, diz que não fez, ou quem não fez, diz que fez, ficam execrando em público uma situação que, de repente, não é real. E aí, isso a gente viu bastante na política, onde a prevalecência da mentira acaba sendo imperial, porque as pessoas jogam muito com as informações e, de repente, usam de uma maneira errada a mídia social. Só que eu acho que hoje, ficar fora da mídia social, você fica fora do contexto dos negócios, fora do contexto do mundo. Bom, eu percebo que a motivação tem que caminhar em todos os segmentos. e o departamento, assim, a parte de serviços, hoje talvez seja o pessoal que tem mais investido na motivação. Nós temos hoje o pessoal da tecnologia, o pessoal do TI, do desenvolvimento de novas áreas que requeram atendimento, que requeram pessoas bem-humoradas, pessoas motivadas que façam essa diferença. Percebam que a indústria também investe nisso, mas a indústria fica um pouco aquém quando você pega os escalões diferenciados. Você pega, por exemplo, o pessoal da produção. Alguns apostam na motivação, até numa cipate, outros não. Outros acham que motivação é uma cesta básica, que você compra com dinheiro, você compra com algum tipo de benesse, e não é verdade. Então, há uma discrepância entre os setores. Comércio, essencialmente, é a motivação. Você veja que o comércio vive de datas especiais. Você trabalha muito Natal, trabalha muito Dia das Mães. Aliás, o Dia das Mães é o grande Natal do comércio. Dia dos pais e dia das crianças. E isso, se você parar para perceber, está embutido o foco motivacional dentro de todo esse contexto.